O morador do Córrego dos Gomes, no distrito de Sapucaia, zona oral de Caratinga, ele resgatou um macaco atacado por cães nas proximidades da residência. É o bichinho que aparece aí na imagem, né? O homem cuidou do macaco barbado, macaco barbado, é a raça, até ele ser recolhido pela polícia militar de meio ambiente. Não animal foi levado para o Hospital Veterinário de Caratinga, onde permanece em observação até a recuperação, né? Para depois ser solto na natureza. É, e o macaquinho, a gente foi invadindo o habitat dos animais, né? É, tem alguns restaurantes que você para na estrada aí, que é cheio de macaquinho, você chega, toma comida do seu prato e por aí vai. Aí o cachorrinho não gostou muito da ideia desse aí não e agrediu ele, né? Eu já vi briga entre macaco e cachorro, né? Esse aí o macaquinho se deu mal. Mas foi recuperado, né? Foi recuperado, está em tratamento, está no Hospital Veterinário. Daqui a pouco ele é solto de novo no meio ambiente. E volta lá para vingar desse cachorro, você vai ver. Ah, você pode esperar. Pode esperar, o Dessa está rindo lá, ó.